Oi, moris! Gente, finalmente eu trouxe pra vocês o resultado do tônico bombástico. Se você não sabe do que eu tô falando, gente, há um mês atrás eu postei aqui no canal o desafio usando o tônico da gota dourada, que é esse tônico aqui, meus amores. Eu usei ele durante um mês, três vezes na semana e sempre aplicava no meu couro cabeludo limpo. Se você quer ver o início do desafio, eu vou deixar um card aqui em cima pra você ver o tamanho que estava o meu cabelo pra gente comparar agora. E aí, será que cresceu? Confira aí eu medindo o cabelo, gente! Bom, então bora medir esse cabelo pra ver se cresceu ou não, né, gente? Lembrando que na parte da franja estava 32cm e a parte aqui da nuca, essa parte, essa bestinha que eu separei, estava 26cm. Se você quer ver o meu cabelo, como ele estava no início desse projeto usando o tônico, eu vou deixar um card aqui em cima e você corre lá pra ver. Eu estou até com a mesma blusa, tá, gente? A mesma regata que eu estava no outro vídeo, pra vocês poderem comparar melhor. Então bora lá, eu estou com a minha fruta médica aqui, vamos medir. A parte da franja caiu em 34cm. Ou seja, cresceu 2cm na parte da franja. Não é um crescimento uau, que crescimento, né, gente? É um crescimento o dobro do que eu ganho no mês, porque meu cabelo, quem me acompanha, sabe que ele cresce mais ou menos 1cm por mês. Então cresceu 2cm, então cresceu o dobro. Gente, caiu no 28cm, estava 26cm, cresceu 2cm também. Então cresceu 2cm aqui e cresceu 2cm aqui, cresceu igual. Então, meus amores, esse é o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Tá aprovado por mim, gente? Não foi um resultado, meu Deus, né? A maioria dos projetos que eu faço aqui no canal sempre dá 3cm ou 4cm. Mas os últimos dois que eu postei aqui, deu 2cm, gente. Talvez também o que influencia no crescimento é a alimentação. E a minha alimentação não é uma alimentação nada saudável, como muita besteira, gente. Então talvez por isso não cresceu mais. Mas eu acho, gente, que tá ótimo, é um crescimento em dose dupla, né? Eu realmente, gente, eu sinto que meu cabelo tá bem maior, sabe? 2cm faz a diferença. Então é isso, tá super aprovado, gente. Cresceu 2cm em um mês usando o tônico. Bom, então como vocês viram, gente, cresceu 2cm, né? Não foi, meu Deus, que crescimento. Tanto que eu falei pra vocês que a minha alimentação não é nada saudável. Então se você tem uma alimentação saudável e usar esse tônico aqui, talvez seu cabelo cresça mais. E também sempre varia de pessoa pra pessoa, né? Se você usou esse tônico e seu cabelo cresceu mais que o meu, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Eu senti que o meu cabelo cresceu, sabe, gente? E 2cm pra mim já faz a diferença. Eu esperava mais, né, por ele. Eu pensei que ia crescer uns 3, 4cm. Mas só cresceu 2, gente. As minhas considerações finais sobre esse tônico, gente, assim, ele não ressecou o meu cabelo. Algumas meninas estavam perguntando se ressecou igual ao tônico de alho. O meu cabelo não ficou ressecado. E o cheiro dele, gente, é muito gostoso. Maravilhoso mesmo. Eu amei o cheiro dele. A única coisa que eu senti é que ele não rendeu tanto igual o tônico de alho. O tônico de alho, enquanto eu testei por um mês, né, ele ainda sobrou um pouquinho. Esse daqui não, gente. Ó, acabou totalmente, tipo assim, sabe? Deu certinho no desafio. Então, tá aprovado sim, né, gente? A gente cresceu o dobro do que cresceria em um mês. Então, pra mim, funcionou. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei pra mim aqui embaixo. Já se inscreve no canal, clicando nesse botão vermelho, inscrever-se. E do lado tem um sininho. Ativa ele pra você receber todas as minhas notificações. Como o YouTube tá com palhaçada de não entregar os vídeos pra todo mundo, então você, por favor, aperta esse sininho. Me segue também lá nas redes sociais, meus amores. Os links estão todos aqui embaixo. E o Projeto Rapunzel vai continuar, tá, gente? Não se preocupem que eu não vou parar de postar vídeos sobre crescimento capilar que eu sei que vocês adoram. Então já se inscreve porque em breve, daqui a alguns dias, eu vou trazer mais um desafio e é um que vocês estão me pedindo bastante. É isso, eu fico por aqui hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí